Música Alô você amigo fã de Transformers Quadro novo estreando aqui no nosso canal Drops Transformers Overdrive E o que que é isso? É esse espaço que a gente vai ter pra atender uma demanda De pedidos que vem aparecendo ao longo dos comentários Não são necessariamente coisas ligadas As reviews, nem as vezes A parte do personagem, as vezes envolvendo As séries e tudo mais, essa parte Do universo, então Casualmente, nas quintas-feiras A gente vai ter este vídeo E hoje pra estrear a gente vai falar um pouco De customização Na verdade eu vou mostrar um tutorialzinho de um dos personagens Que eu andei customizando Que foi algo que eu comecei lá no final do ano passado E fui conversando com o pessoal ali do fandom Tudo mais, e durante a noite de Réveillon Os meus amigos, o casal de amigos Meus, a Estela e o Lucas vieram aqui em casa Deram uma olhada na coleção Aquela coisarada toda, né, tudo novidade Quiseram transformar alguns E eu falei que tava customizando alguns personagens E o Lucas falou assim Pô cara, então grava isso e mostra pro pessoal Como você tá fazendo Então veio daí a sugestão Então vamos ver aí como que rolou tudo isso Então vamos começar aí a conversão Do Blastoff no Clover Que era aquele Titan Master, né Que tava sendo vendido aí no Brasil Que parece um pouco o Greenlock Ali a cabeça, né E eu resolvi criar aí um novo personagem, né Vou pegar esse molde aí do Blastoff e Hasbro E trocar as cabeças dele Então, primeiramente Eu sempre me enrolei com esse negócio de customização Mas é a gente criar o desapego, né Então, como acho que era um personagem Que eu não queria criar novo Acabei aí optando por eles E foi uma... Meio que uma grande coincidência Quando o Clover chegou Porque eu achei legal esse esqueminha Que ele tem o passarinho E vira também lá o dinossauro Acabou combinando algumas questões principais Pra escolher ele A cor Que já que esse Blastoff tem bastante marrom E preto Detalhes em preto A cabeça do Clover funciona da mesma maneira Então o que a gente vai precisar pra isso, gente Vai ser o estilete Então pra fazer ali a primeira parte Crianças Se for fazer isso Acompanhamento de adulto E adulto também cuidado Pra não se cortar, né Principalmente aqui Que é a lana e tudo mais E esse outro item aqui Que é um ferro de solda Isso sim Fale muito cuidado Pra não se queimar Então vocês vão ver depois Como que a gente vai utilizá-lo Primeiramente Então vamos aqui Fazer a remoção Da cabeça, né Como é uma ball joint Aqui, ó Então é bem tranquilo É só pegar e puxar aqui um pouco Que ela já solta E daí Qual que vai ser o detalhe na sequência Então primeiro ele tirar ali E remover Depois a gente explica esse detalhe Então aqui as duas cabeças Então é essa questão aqui, ó Ele tem a ball joint Mas no caso O Tita Master precisa entrar ali, né Então a gente vai remover por isso o estilete No caso Não é questão de força É muito mais questão de paciência Você ficar ali cortando, cortando Uma hora ela sai Você pode de repente agilizar aí um pouco de cada lado Tudo mais Tem gente que às vezes prefere tirar com alicate Mas eu aqui vou com o estiletinho Que ele vai quase terapêutico, né Você fazer o processo aqui Muda um lado, muda um pouco Acelera o vídeo Pra pessoa não ficar entediado E vai indo até uma hora que Solta a ball joint Da cabeça Não adianta a força Porque é muito plástico Uma parte maciça, né Então é questão de paciência Ficção Eternamente ali O movimento Por um tempo considerável Prontinho Então A gente removeu aqui, ó A ball joint Que era o que Não nos interessava no caso E aí Aquilo ali que eu tava falando Qual que é o lance? A cabeça do Blastoff No modo veículo Ela fica aqui, ó Recolhida Nessa parte, né E daí o que acontece com as cabeças Dos Titãs Master Como eles tem essa parte aqui Do bonequinho Normalmente não cabe Mas, ó O limite Da cabeça Aqui, ó Até a hora que o braço trava É equivalente Se a gente colocar aqui As duas por cima Aqui, ó Comparar, ó Olha ali A divisória que tem na cabeça Do Blastoff Na metade Você tem que achar só ali O ponto certo Pra que isso daí, ó Na hora que você for Transformar o Clover A cabeça vai continuar Dentro do robô Não precisa ser removida, né Então, é aquela situação ali Mais ou menos aonde Aqui, ó Vamos dar uma fechada Vamos ver Ah Dá pra furar, ó Bem certinho ali Onde que tava A parte da Double Joint Então vai ficar mais ou menos ali Então Você não precisa nem marcar nada E daí O que que acontece? Se você vai marcar, né Só por garantia Pra não escapar Vai ser mais ou menos aqui, ó Bem aqui no centro Onde que tava ali No centro dessa peça Toda aqui, ó E agora, minha gente Vai vir a parte Perigosa Então você vai pegar aqui O seu ferro de solda E vai Ó Ele tava ali esquentando Faz um tempinho já E vai lá Com paciência Começa a furar Esse ferro de solda Que no caso É do meu irmão, né Depois que ele se mudou Ele acabou deixando aqui E eu Outro dia Tava fazendo Outra customização E daí Acabei utilizando ele Que eu já tava Querendo fazer isso, né Então, ó Isso aqui é plástico Isso aqui é plástico Que soltou ali Que vocês viram Eu escutei um tech Quero só ver aqui Até onde que já foi Vamos ver Aqui é um pouco Meio que tentativa e erro Até você acertar Outra coisa que eu faço Eu tenho aqui Uma chave separada Pra tirar esse plástico Aqui, ó Que fica em excesso Pra não deixar o ferro De solda sujo Então eu pego aqui Uma chave de fenda E vou limpando ele Conforme o plástico Vai diluindo Você tirou, ó Aquele plástico Que eu acabei de tirar Aqui, ó Ele já secou Já secou Esse aqui você vai Pro lixo depois Coloca lá Separado, lá Então a gente Continua aqui Vou lá Coloca mais um pouco E daí o que que acontece Você tem que vir Meio que aqui Desenhando Um quadrado Que é onde que vai ficar O encaixe ali Do Titan Master Veja que tá Borbulhando ali Eu não quero ir tão fundo Porque se não Chega ali na engrenagem Da rotação ali Da peça aqui Acho que aqui Vai tá bom Dessa vez Vamos ver Deixar ele apoiado Ali do lado Outra coisa Aqui, ó A gente pode começar A tirar com o próprio Estilete primeiro Parte um pouco Mais grossa Desferro aqui Desse plástico, né E depois você vai Ele passar uma lixa Vamos ver aqui Se já cabe A cabeça ainda não cabe Então vai ter que queimar mais Então você vai ali Por tentativa E erro Até Ficar do tamanho Necessário Como o ferro Tá bem quente Vocês estão vendo Que tá borbulhando Bastante aqui O material Que tá Sendo derretido Vem aqui Depois que você Se acostuma Você já vem aqui Também pra tirar Esse excesso Junto com o próprio Ferro de solda Dar uma limpada Ali com a Com a chave de fenda Já ele apoiado Ali Então aqui Tira aqui um pouquinho Esse excesso Dá pra cortar Ó Bem de boa Vamos ver se já cabe Não Ele tem que furar Bastante ainda Vamos dar uma adiantada Aí no vídeo Pra vocês verem Daí depois O resultado Já que entenderam Já o processo Então acho que agora Vai dar certo Aqui O tamanho do braço Vejo que fica Uma cratera Realmente Deixa eu melhorar Aqui a luz Ver se consegue Focar ali pra vocês Ó Vejo que fica Uma cratera ali Lá dentro Da parte da engrenagem Ali da mola Mas eu acho Que agora já encaixa Cadê a cabeça Do clover Que a gente vai Fufurando Vai medindo Aqui ó Entrou Cabe certinho Aqui a cabeça dele Agora ó Só que ela ainda Não tá firme A gente já vai ver isso Então tá A cabeça do clover Cabe E aqui a engrenagem Da Da rotação Aqui ó Por mais que tenha Aído ali Um pouquinho De plástico Ali Continua funcionando Então vai permitir Ele continuar Sendo combiner Então o que que rolou Aqui a gente Dá uma limpada Aqui na questão Das arestas O ideal é isso Não ligue pra mim Que eu tava fazendo isso Mas o ideal é Sempre deixar a lâmina Virada contra o corpo Pra você justamente Não se machucar Então aqui Tá dando uma Refilada Isso aqui a gente vai Passar uma lixa Depois pra deixar bonitinho Então ó Cabe Mas ela ainda Tá folgado O que que a gente Vai fazer A gente vai pegar Aquela velha Companheira Aquele velho Companheiro de guerra Que é o esmalte Base Porque Ali o buraco Cabe já a cabeça Mas vocês viram Que ele ficou com uma folga E o que que eu preciso Eu preciso que fique Um pouco de atrito Pra justamente Sustentar A cabeça E o esmalte Aqui As propriedades dele Faz esse material Meio Emborrachado Digamos assim Então é só colocar Aqui um pouco Aqui em volta Dentro da parte interna Do braco Que a gente fez Esperar dar uma secada Daí Pra daí gerar Se precisar De repente A gente coloca mais um pouco A gente só vai ver Aqui as medidas Aquela coisa Que a gente via Nossas mães Nossas irmãs Fazendo a unha Depois ficam lá Balançando E a gente agora Entende o porquê Deixa eu ver se já ficou Um pouco melhor Vou colocar mais um pouco Como ainda está um pouco Folgado O que que eu fiz Eu vou pegar aqui Um pedaço De fita isolante Colocar aqui Com a pinça Aqui dentro Pra ajudar A dar um reforço Nessa parte Do material Que acabou derretendo Um pouco Do material Demais Então por isso Que ele está ficando Com essa folga Vamos tentar Colocar aqui A parte da cola Virada Para as partes externas Obviamente Para ficar colado Então ali A gente gera Um pouquinho Mais de área De atrito Coloca aqui A cabeça Agora Para o Titan Master E aí Ficou preso Funcionou Funciona a cabeça Você pode movê-la E o importante Aqui Que a gente falou A gente vai Rotacionar E eu vou Transformar E olha A cabeça Fica ali Como ficava Do Blastoff Eu não preciso Me preocupar E se eu quiser Depois é só Tirar a cabeça Aqui E eu junto A fita isolante A gente ainda tem Que arrumar Que está Tanto Um pouco melhor Mas aí Funciona Para qualquer Cabeça Pegar aqui O Terribull Ele também Fica aí Funciona Para vocês verem Como não é Enjambre É enjambre Na verdade Mas por exemplo Não é gambiar Então Fica sendo Isso aí Feito Esse resultado Esse é o terceiro Que eu faço Desse jeito No próximo vídeo Eu mostro O resultado Dos outros dois Como ficaram Então está aqui O Kruller Como ele ficou O resultado ficou Bem bacana Assim eu gostei Para caramba E aquela situação Mostrar aqui ao vivo A cabeça encaixa E não cai mesmo Ficou bem legal Eu acabei tirando Aquela fita isolante Passei um pouco De base na lateral Da cabecinha dele Aqui mesmo Então o encaixe Ficou melhor E a outra situação Que eu fiz também Depois Eu acabei desmontando Todo o robô Como vocês estão vendo Aí na foto Para ver o que estava Rolando ali na catraca Que ela estava Emperrando um pouco Era aquele plástico Excedente ali Só tirei ali Com a chave de fenda Como o material ali Não estava ainda Tão seco Tirei e voltou A funcionar aqui A catraca Ela gira agora Para frente Para trás Sem nenhum Sem ficar emperrada Então o que é muito bom Aí porque A ideia era justamente essa Enquanto tem muitos fãs Aí fazendo os Headmasters Deixarem de ser Headmasters Estou eu aqui Inventando moda Colocando Headmaster Em quem não é E ainda assim Continua sendo um combinante Quer ver mais vídeos Como esse A gente vai mostrar Obviamente mais pra frente O resultado dos outros Que a gente fez nesse processo Deixa seu comentário Inscreva-se no nosso canal Para acompanhar os lançamentos Semanais Dá o like Aquele compartilhei E tudo mais Acompanha a gente Nas redes sociais Facebook E também estamos agora No Instagram Temos Instagram aqui Do próprio canal Transformers Overdrive Dá uma passada lá E também vai estar lá Colocando algumas fotos Tudo mais O que vai estar rolando E amanhã Tem mais uma novidade Às 8 horas da noite E acesse o nosso canal Para ver o que vai estar rolando E quando a gente tiver aí O Drops Transformers Overdrive Vai ser sempre avisado No programa de domingo Para vocês se organizarem Na programação A princípio Esse quadro novo Ele vai ser casual A gente vai ver aí Como vai ser a movimentação Os pedidos Tudo mais Então no domingo Como é início de semana A gente sempre fala Ó, essa semana vai rolar isso Vai ter Drops Vai ter não sei o que Então a gente vai explicar Tudo e sempre No final do programa De domingo Então se programe Espero que tenham curtido Então um bom restinho De final de semana Para todos Para quem não tiver tempo Para amanhã Então já um bom final de semana Espero que tenham curtido E é isso Como a gente sempre diz Menos treta Mais colecionismo Logo mais Tem mais Até